Relíquia absoluta, Toyota Bandeirante 1989 com apenas 112 mil quilômetros rodados, isso mesmo, 112 mil km, dado o ano, baixíssima quilometragem, a caminhonete estava há pelo menos 4 anos parada. O último serviço que foi feito aqui na Águia em 2015, temos até a etiqueta dela lá, estava com 83 mil e agora está com 112. Então, guerreiros, temos aqui, ó, fazendo aquela pré-avaliação dela, como para confirmar que ela está há muito tempo parada, dá uma olhada nas teias de aranha. Olha quantas teias de aranha por baixo. Olha só. O cliente falou para a gente fazer para ele o orçamento, instalar kit de freio a disco, olha que beleza de vídeo. Vamos ver se vai dar certo, a gente instala um kit de freio a disco na dianteira, vai ter que tocar esse reparo do munhão aí, ó, o reparo do munhão vazando. Vazou, vazou a roda aqui, ó, olha lá em cima ali vazando. As rodas estão travadas, travadas as rodas. Fazer aquela revitalização nela, guerreiros, padrão Águia. E veja só que interessante, jipe curto. Olha que relíquia, olha os frisos nessa janela, gente. Olha o grau de originalidade dessa caminhonete. Vamos fazer o seguinte, quer saber mais informações dessa caminhonete? Vem comigo após a vinheta e veja um vídeo completo desse serviço. Senhoras e senhores, saltações! Aqui quem vos fala é o Netão. Falamos direto da AG Auto Mecânica de Sinop do Mato Grosso. E vamos começar mais um BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Sim, o seu canal preferido. E você vai ficar fã desse canal se tem apenas um vídeo. E se você gosta de Bandeirante, olha o que nós temos aqui. A chegada dele mesmo, o apresentador MIG. E olha o que temos aqui em cima. Como vocês viram aí na introdução do vídeo, um Atuanta Bandeirantes 1989 com apenas 112 mil km, guerreiros. Guerreiros, 112 mil é pouco demais, nós estamos falando com um carro de quase 40 anos de idade. Sim, tem 89 para 2002, 32 anos, é isso? 32 anos? Então, guerreiros, olha isso aí. Vamos lá ver? Vamos lá ver a caminhonete? O pessoal quer ver a caminhonete. Caminhonete. Então, ela chegou para nós aqui, 4 anos parada, Dixie de passagem. Foi usada esses 112 mil km, né? Aí vamos fazer o que agora? Vamos dar aquela lavada embaixo, descarbonizar. Olha aqui, ó. O jumelo... Jumelo do 608. Que colocava na Bandeirantes para melhorar a maciez, tá vendo? Kit conforto. Aqui são os primórdios, os primórdios do kit conforto, ó. Esse jumelo articulado aqui, ó. Tendo a jumelo articulado com engraxadeira. Se eu não... Eu posso estar enganado, guerreiros. Mas esse filme, eu fui eu que instalei ele lá em 2006. Lá na oficina, quando é lá na frente ainda. Beleza, guerreiros? Então, aqui, ó. Temos um vazamento de óleo aqui na tampa do edifricial traseiro. Tudo será corrigido. De início, vamos trocar todos os fluidos e limpar esse tanque. Como vocês estão percebendo? Como vocês perceberam? Vai lá, apresentador. Não, vocês viram a camisa do apresentador? Olha essa camisa dele aí, ó. Do exército americano. Olha aqui, camisa style. Olha aí. Olha ele apresentando a camisa. Essa camisa é bonita, hein? Bom gosto quem comprou essa camisa, hein? Mostra lá, guerreirinho, que está mostrando o apresentador. Ah, o pneu, né? Então, guerreiros. O apresentador queria mostrar aí. Como eu estava falando para vocês. Ó, bateria, uma bateria nova já foi colocada nela aqui, ó. Tem uma bateria nova aí. O seguinte. Essa camisa ficou, no mínimo, quatro anos parada, certo? Nesse caso, a gente foi lá dar partida nela. Até que o próprio cliente colocou a bateria. Estava indo eu e o menino nesse. Colocar essa bateria lá. Colocar essa bateria da partida lá. Aí eu falei. Ele me ligou. Eu ia ligar para ele. Foi uma transmissão de pensamento. Eu ia ligar para ele e ele me ligou. Falei. Rapaz, ele chama de maninho, né? Ô, maninho, você não... Já sei a melhor eu mandar essa caminhonete aí, no guincho. Falei. Rapaz, eu ia falar isso para você agora. Esse óleo diesel aí dentro. Com esse, no mínimo, quatro anos parado. Esse óleo diesel nos filtros. Nesse caso de quatro anos, vai estar muito... Existe o risco de ter criado alguma borra. Para a gente não mandar essa bavadinha do bico, vamos tirar fora. Netão, mas naquela caminhonete de um ano parada, você deu partida nela. Sim, guerreirinho. Aquela caminhonete tinha um ano parado. A gente sangrou o filtro e ela tinha passado pela restauração da águia. Lembra que é para sobre a revitalização águia? Aquela foi a primeira. O tanque estava limpinho. Olha o diesel novo e tinha um ano parado. O filtro tinha 500 quilômetros. Nem riquei que 500 quilômetros. O filtro acho que tinha uns 500 quilômetros que a gente tinha colocado na revitalização. Portanto, foi feito... E tinha um ano parado a caminhonete. Um ano. Essa aqui está no mínimo quatro. Mas pelo que ele falou, a gente olhou a etiqueta ali e fizemos umas contas. Tem uns cinco anos parado. Então, são quatro vezes esse tempo. Ou cinco vezes se for cinco anos. Essa é a diferença. Sem falar que esse tanque aqui, não sei, a última vez que foi limpa esse tanque. Enfim, os filtros quando foram trocados. Tem todo um contexto naquela caminhonete que justifica o porquê a gente deu partida. Nessa, aquele contexto de lá não existe aqui. Por isso que eu sempre digo, cada serviço é uma história. Beleza? Então, vamos começar aí, guerreiros. A desmontagem. Certo? E vamos fazer um vídeo daqueles, hein? Vamos fazer um vídeo. E essa caminhonete é linda, gente. Olha essa frente aí com esse quebra-mato, cara. Muito bom gosto. Eu falei pra ele, rapaz, prepara. Quando esse vídeo for pro ar, prepara-se. Quer vender? Quer vender? Quer vender? Netão, quanto você acha que vale essa caminhonete aí, Netão? Olha, dado o grau de originalidade dela, eu falo pra vocês uns 100 mil reais. De 100, 120 mil. Dado o grau de originalidade. E conservação. Estão falando de um caminhonete 89. Então, eu acredito que vale isso aí, viu? Vamos acompanhar todos esses serviços de guerreiros. Começando agora a jornada da Bandeirante 89. Muito bem, guerreiros. Aqui é o MIG. Hoje eu vou mostrar tudo que eu vi nessa caminhonete. Olha. Que bonito. Olha lá a Toyota. Conseguiram ver, né? Mil? Mil? Olha só atrás como que é. Olha ali. Olha ali. É o adesivo. Ali ó, tá vendo lá o escrito. Olha só o outro pneu aí pendurado. Essas coisas aí. Viu? Olha lá, olha lá. O negócio preto. Paravisa. Paravisa ali atrás. O que mais? Não. Então é isso aí. Volta pra ver mim aqui. Não, me filma. Aí, entra. Vocês estão vendo aí? Esse é a participação gravada pelo apresentador MIG. MIG. Ficou bom? Fala nos comentários aí. É, ficou bom? Fala aí nos comentários. Aí, ele aí. Aí, ele aí. Apresentador MIG. É, apresentador MIG. Saúl. Olha. Vocês se lembram de uma bandeirante que eu falei que ia trazer ela pro canal fazer um review? Que era de baixa quilometragem? Pois é, é essa aqui. E ela veio agora fazer uma revitalização. Vamos ver certinho qual que é o grau de serviço que o cliente quer fazer nela. E a gente vai, vocês vão acompanhando. Beleza, guerreiros? Aqui, ó. Olha só. Olha essa fechadura. Olha que coisa. Mais anos 70, 80. Olha que coisa. Style, cara. Sensacional, né? Aí funciona, obviamente, ó. Então, abre a porta pra gente ver se vai ficar com vontade. Porque eu preciso tirar o step aqui, baixar o step, abrir a porta. Então, deixa ali por enquanto. Eu vou falar pra eles pra gente trocar também os insufilmes da caminhonete. Como sempre, nesse curvão aqui, ó. Esse curvão do jipe bandeirante, sempre dá esse corrosão aqui, ó. Sempre. Olha só. Nota 10, né? E, claro, como eu disse pra vocês, ela está, aliás, guerreiros, é 112 mil. Eu falei pra vocês no vídeo desse tempo. Por quê? Ó. Ela está com 12 mil 361, certo? Só que ela veio aqui conosco em 2015, 21 do 3 de 2015, com 83 mil. Correto? Muito bem. Isso indica que ela zerou. Ela andou 100 mil e zerou. Que a Toyota zera com 100 mil. A Bandeirantes. Bandeirante. Deixa eu desligar o farol aqui. Olha lá. Dá pra ver? Aí, ó. Significa que o zerou. Com 99 mil e 999,9. Zerou o caminhonete. Então ela está com 112 mil agora. Originais. Funciona tudo, certo? Olha esse Sompanyo aqui, anos 2000, não é isso? Esse visual anos 2000, nesse Sompanyo, esse ar-condicionado. Anos 80, 90. Esse kit que instala. Olha que caminhonete original. Olha que originalidade. Certo? Na parte de trás. Vai receber esse talento a partir de agora, beleza? Olha só isso aqui. Blindex. Toyota. Olha aí. Original os vidros, guerreiros. É uma originalidade muito grande. Será que esse para-brisa é original? Já pensou se esse para-brisa for original? Imagina. Bom, Blindex ele é. Made in Brasil. Mas deve ser original. Blindex só vai ser original, eu acredito. Não é mesmo? Tá o número ali. Tá bom. Não tem um Toyota no para-brisa, mas tem um Blindex. Não é porque esse para-brisa eu vi um Blindex. Agora é Pink, então. Não é isso? Olha aqui, ó. Esse do curvão aqui, ó. Blindex. Made in Brasil. Então é isso. Ah, deixa eu mostrar pra vocês o teto dela, né? Deixa eu... Olha lá. Olha aí o... O porta-malas. Show de bola, hein? Show de bola. Eu fico imaginando essa escadinha que eco aqui, ó. Ela vem junto com o porta-malas, né? Com certeza vem junto com o porta-malas. Imagina pra achar uma escadinha dessa hoje. O quão impossível é. Tem um adesivo da águia ali, como o presidormíquio já mostrou. E tem um lá no capu. Lá no capu por dentro tem um adesivo da águia. Eu acho que vocês perceberam aqui, né? Olha lá no capu. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Agora, feita a apresentação, vamos começar a agarrar na orelha da camionete. Beleza, guerreiros? E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha o que nós já descobrimos aqui. Tampa do radiador totalmente enferrujada. Olha só. A gente vai tirar a tampa fora e olha aí. Olha isso aqui. Está vendo? Grudado. Grudado. Muito bem. Vamos tirar esse radiador fora, dar uma limpada nele. Trocar essa tampa. O compartimento do filtro de ar também foi tirado fora. Deixa eu mostrar para vocês que coisa interessante aqui do compartimento do filtro de ar. Cadê ele? Estava aqui agora. Deixa eu ver se eu acho ele em algum lugar. Em algum lugar. Cadê o compartimento do filtro de ar dela? Está ali. Olha só, Guilherme. Põe aqui. Olha aqui, Guilherme. Há quanto tempo não limpava esse compartimento. Aquele é banhado a óleo, né? Esse filtro aqui é aquele filtro banhado a óleo. Está vendo? Olha só. A grossura da terra aqui, ó. Está vendo? Se bem que, ó. A gente olha aqui, aqui é onde capita o ar atmosférico, certo? E aqui, todo esse conjunto aqui e aquela outra parte ali, ó. Essa parte aqui. Tudo faz a filtragem. Mostra embaixo aqui. Olha aqui, ó. Olha lá. Aqui que vai para o motor, né? Isso, ó. Entra aqui. O ar que entra por aqui. Passa por dentro de toda essa modulação aqui. E sai para o motor por aqui, ó. Então, esse filtro está com a eficiência nota 10, hein? Olha só. Funcionando bem, hein? Mas, de qualquer forma, sobrecarregou aqui, né? Olha só. Até parece uma carbonização de poeira. Aqui, agora, o protocolo aqui de montar esse filtro, lavar ele, pintar. Ver se há esses elementos novos. Se não, vai ter que usar os mesmos, tá, Guilherme. Eu vou falar isso para vocês. Claro que não vão procurar com veemência o elemento do... Tirando o tanque fora. Já desmontando aqui a parte de baixo da caminhonete. Para dar aquele talento nela. Show de bola? Então, começou a revitalização dessa Toyota Bandeirante 89. Nos shorts dela, eu estou falando de 87, mas é 89, tá? Fica o registro aí. Tanque removido. Olha aí. Nossa preocupação realmente se confirmou. Olha lá no fundo. Olha lá. Quantidade de porra. Olha a quantidade de porra dentro do tranque. Olha lá dentro. Agora desfocou, né? Vamos ver se eu consigo fazer o foco lá dentro de novo. Vamos lá. Olha lá no fundo. Desfocou o fundo. Olha lá, gente. Desfocou. Realmente, olha, esse tanque aqui é um tanque plástico, viu? Foi trocado, com certeza, né? Porque o tanque dela é de lata. Então, vocês estão vendo aí a sujeira que estava? Olha a boia. Olha a boia. Olha que interessante aqui na boia. Olha aí. Olha o tanto de combustível que tinha, certo? Aliás, que tinha não. Onde o combustível alcança na boia? Bem nesse lugar aí, tá vendo? Olha a quantidade de bactéria que produziu. E olha, e aqui, tá, digamos, limpinho, tá vendo? Na boia. E aqui, olha o tanto de bactéria. Olha aí. Jesus amado. Olha só, guerreiros. Realmente, esse cuidado que a gente teve de trazer no guincho para não funcionar, se confirmou, hein? Tanque, filtro de combustível também vão estar com problema. Isso é certeza. O problema que eu digo, vão estar bem sujos também. Vamos tirar o filtro de combustível daqui a pouco, beleza? É isso aí. Então, vamos lavar o tanque agora para a gente voltar para o lugar, colocar um combustível novo. Diesel S500. Vou botar até um Power Diesel aí para dar aquela tratada. E agarrar na orelha. Revitalização da Bandeirantes. Vai começar, guerreiros. Vai começar. E vamos instalar um freio a disco na dianteira. Olha que legal. Vamos ter uma instalação de freio a disco na dianteira. Desde quando comecei o canal, eu quis fazer esse vídeo. Instalando o freio a disco na dianteira de uma Bandeirantes. Show de bola, né? Show de bola. Então, o primeiro passo que você tem que fazer é desmontar o sistema de campana. Que é esse aí. Mas deixa eu contar um detalhe para vocês aqui. A Bandeirantes, originalmente, o freio dela, os burrinhos de freio, o cilindro de roda, fica aqui na lateral. Fica um aqui e um aqui. Aí o cliente falou que um japonês, um mecânico japonês velado que ele conhecia, falou, não, eu faço caminhonete dar freio. Deixa ela aí. Ele falou, se não dá freio. Ele falou, se não dá, você não me paga. Aí ele fez esse serviço aqui e fez um giro nos espelhos. Tirando a caminhonete dessa posição aqui, ó. E colocando em cima. E isolando o cilindro de baixo. O cilindro de baixo não funciona mais. Ele tá aí só de apoio dos patinhos. Ele tá como um freio traseiro de qualquer outra caminhonete. Porque você percebe nos vídeos que toda caminhonete, o cilindro aí em cima, é só um. Da Bandeirantes é dois aqui. Ele falou que o freio melhorou substancialmente. Substancialmente. Então, como ele fez nas quatro rodas, guerreiros. Teremos um baita do freio nessa Bandeirantes. Vamos instalar a pinça da dianteira. Freio disco. E na traseira vai ficar esse sistema aí. Inclusive, a lona não precisa trocar. Tá novinha a lona. A gente vai desmontar aqui, lavar, protocolo águia, sangrar. E passar pelo protocolo águia. Beleza? Então, a Bandeirantes 89. Lá no shorts, eu falo 87 toda hora. Mas não, guerreiros. Ela é 89. Tá aqui a caminhonete. Olha o tamanho dessa bomba injetora. Olha o tamanho dessa bomba injetora. É grande demais, né? Comparado com a bombinha de Hilux desse tamanzinho que é hoje. Dessas caminhonetes eletrônomos desse tamanzinho. Dá quase dois palmos de bomba injetora. É daqui a bomba. Dá aqui. Olha onde tá meu dedo aqui. Aqui. Até aqui. Olha o tamanho da bomba injetora. Então, guerreiros. Vamos fazer esse serviço agora aí. É Bandeirantes 89. 112 mil quilômetros rodados. Caminhonete absolutamente original. O que tem de gente ligando pra mim, perguntando se tá à venda. Falando que é dele. Não é minha. Quanto que é? Quanto que é? Rapaz. Essas caminhonetes originais assim tem o seu valor, né? Tem o seu valor e tem o seu público, não é mesmo? Mas, guerreiros, o PDA não vende caminhonete, não intermedia negócio e não anuncia caminhonete. A gente mostra caminhonete. Só. Se alguém quiser comprar ou quiser vender, aí é entre vocês e não me envolvam, tá? A única coisa que eu quero que vocês me envolvam é se houver uma troca de caminhonete, vocês pegam e mandam pra cá pra revisar aqui, tá? Olha uma abelha da minha mão ali. Vai revisar aqui. Aí eu faço revisão brutal pra vocês. Mas fora isso, não é aqui, beleza? É isso aí. Então é isso, guerreiros. Aqui na Bandeirante. Na Jeep Bandeirante. Não se chama de Jeep Bandeirante? Vamos chamar de Jeep Bandeirante? Começamos o serviço de instalação do freio a disco na dianteira. Deixa eu mostrar pra vocês aqui um detalhe, ó. Só a Bandeirante começar na grande direção, esse rolamento aqui, ó. Tá vendo essas marcas aqui? Esse remanchado aqui, aqui, aqui. Isso aqui não é original de fábrica. Isso aqui é desgarde e rolamento. Os roletes do rolamento ficam parados nessa posição. Por quê? Porque o veículo anda mais em linha reta, certo? E aí ele remancha. Nesses lugares aqui, ó. Ele remancha. E aí vai afundando. E é fundo, guerreiros, ó. É fundo. Ó. É fundo. É muito fundo isso aqui. Fala, seu Varte. Após um atendimento a cliente que eu acabei de fazer aqui, guerreiros. Retomando o raciocínio. Vocês estão percebendo aqui, ó. O remanchado da capa. Quando tirar a capa, quando tirar a capa fora, eu vou mostrar pra vocês de lado. Deixa eu ver pra vocês verem de lado aqui, ó. Olha lá. Isso aqui de lado, assim, que você consegue ver, né? Tá vendo? Que é fundo, ó. É profundo isso aqui. Aí você mexe a direção. A direção fica trupecante. Fica cric, cric, cric. E batendo palma nessa posição aqui, ó. Ou dançando assim, ó. Por causa desse rolamento aqui, ó. Rolamento do munhão. Vai quatro rolamentos. Um aqui e um aqui. E do outro lado. Quatro assim, ó. Vai aqui em cima. Então, vai instalar aqui de freio a disco. Trocar o rolamento do munhão. Trocar o reparo do munhão. Rolamento. Engraxar cubo. E aí sim, você tira aquele, o disco, o disco de campana fora. O disco de campana. O sistema de campana fora. Quem será? Deixa eu ver aqui. Eu vi ele passando aqui. Deixa eu ver. Quem, quem, quem? Quem? Não, ele tá ali. Quem tá fazendo barulho aqui? Vamos ver. Fete Negra tá ali. Olha quem é. O que foi? Filho da dona Santinha. Tá desagado hoje. Baixou o Messias aí. Muito bem, guerreiros. Vamos lá. Retomando o raciocínio. Vamos por onde eu vou. Vamos por aqui agora. Aqui, ó. Tá aqui, inocente ali, ó. Tá inocente ali, ó. Ele tá aqui na sala de justiça, mexendo com a outra bandeirantes. Enquanto isso, na sala de justiça. Esse aí é o pino, pino central de direção, hein? A hora pra mexer com isso aí tem que ser bom, hein, Messias? Tem que ser bom, né? Você tem que... Você tava quantos anos na tua alta, Messias? Montando isso aí? Por causa do tempo, viu? Tempo, né? Aqui tem experiência. Vamos lá, guerreiros. Então, vocês estão vendo? Você tira todo esse sistema antigo aqui da campana, do espelho, do espelho da... Monta o sapatinho. O sapatinho aqui monta os patinhos. O sistema de cilindro. Tira tudo fora, desmonta o cu pra engraxar. Deixa só no eixo, como tá desse lado. Deixa no eixo. Aí a partir daqui, lava tudo, bate as capas de enrolamento fora. Dois enrolamentos cada lado e começa montando o munhão com a graxa nova, beleza? Olha como é que a graxa tava podre já. Olha aí. Bem desgastado, né? Claro. O carro tem quatro, cinco anos parado, né, guerreiros? Então, vai deteriorando, sim, as peças. Beleza? É isso aí. Ó, guerreiros. Eu queria fazer um tutorial aqui, o menino chinês e o motor. Foi, Messia? Eu não falei que ia fazer um manualzinho pra montagem, Messia? Falei ou não falei? Falou. Tem um menino chinês ali, ó. Esse é um menino bom de bandelagem. Aqui é bom de bandelagem, né, Messia? O Messia foi do outro lado, né? Olha aí, guerreiros. Já tá montando o disco, gente. O pessoal vai ficar bravo com você, Messia. Menino chinês, você ir dizendo nos noites fazer isso aí, ó. Olha que beleza, guerreiros. Fica bonito, né, cara? Olha aí. E olha o protocolo águia, guerreiros. Graxa azul. Graxa azul. Parafusos novos. Cubo montado. Munhão com reparo novo. E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Que beleza, hein? Que beleza. Menino chinês, do outro lado, vamos fazer um manualzinho do lado, hein, menino chinês? Ó, ele deu um jóia, guerreiros. Do outro lado faz um manualzinho. Beleza, guerreiros? O que a gente fizer do outro lado vai ser ver desse lado aqui também, tá? Basicamente, já mostrei no começo do vídeo, não é isso? Ó, desmonta. Deixa na carcaça. Tira fora as capas do rolamento, do munhão, deixa na carcaça. A partir daqui começa a montagem. Beleza? Começa a montagem já. A parte de munhão ali é tudo original. A partir do munhão pra frente que você tira o espelho de roda e coloca o suporte do cavaleiro e da pinça. Então é isso aí, vamos... Essa bandeiranda vai ficar chique show, hein, guerreiros? Vai ficar chique show, hein? Guerreiros do PDA. Olha aqui, guerreiros. Protocolo Águia Graxa Azul na montagem do rolamento. Meninos, tira pra mim esse rolamento aqui. Lembra que eu mostrei a capa toda remanchada? Então eu vou mostrar a capa nova pra vocês agora. Olha lá. Lisinha, tá vendo? Lisinha a capa, lisinha. Então, a direção, quando você coloca o rolamento novo do munhão aqui, ó, fica lisinho. Fica assim, ó. Fica... Não fica trupicando. Entendeu? Porque com aquele rolamento ela fica dando soco. Aqui não, aqui tá 100%, beleza? Olha o reparo do munhão, gente. Olha aqui. Olha o cubo engraxado. Olha as peças lavadas. O cavalete novo pra botar a pinça. Olha o munhão limpo. O rolamento novo aqui embaixo, ó. Um embaixo e um em cima. Tudo montado com graxa azul, né? E ele mesmo no comando do ataque. O menino... Então, guerreiros, vamos montar aqui. Beleza? Olha aqui as capas velhas. Olha aí. Olha só, olha aí. Dá pra ver a profundidade aí na tela, não dá? Então. Beleza, guerreiros? É isso aí. Muito bem, guerreiros. Olha aí. Vamos colocar o reparo do munhão no lugar, certo? O reparo do munhão é essa borracha aqui que vem nova, essa lata aqui e esse filtro. Você coloca o filtro pra ele proteger a lata e a lata, por sua vez, pressiona a borracha pra vedar o munhão, certo? Nessa sequência aqui. Aí você coloca a carcaça do munhão. Opa! Olha a carcaça do munhão aí. Coloca a carcaça do munhão. Olha lá. Certinho, bonitinho. Serviço Top Gun. Esses calços aqui que vai em cima do munhão, tá vendo esses calços ali? É o calço de ajuste do chime da direção. Chime da direção é o peso da direção que você vai... Você vai colocando um, tira, coloca o outro, tira. Aí depois você coloca o chime, você coloca a sua parte de cima aqui. Você vai me mostrar o braço. Depois você... Aí você tem que botar o rolamento do munhão aqui em cima, que já tá lá, né? Já tá lá, certo? O rolamento do munhão aqui. Aí você coloca o braço superior. Olha ele aí. Olha o capricho do menino chinês, ó. Graxa azul. Você coloca ali o braço, ó. Agora aquela ferramenta importada da NASA. Certo? De impacto. Aí o rolamento do munhão de cima, ó. Tá aqui, ó. Olha ele ali. E o de baixo tá ali. Aí você vai prender aqui, ó. Aí faz a direção, tá vendo? Ó. Ele vai ficar preso assim, ó. Aí você faz a direção. Aí quando tá com os rolamentos ruins, que é o caso aqui. Esse movimento aqui da direção, ó. Desterçamento da direção. Fica trupicando. Trupic, 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 trupic. Então o munhão não tem segredo. O munhão é o mesmo, original. Coloca da mesma maneira, certo? O braço de cima ele é montado com castanhas. Castanhas é essa coisinha aí. Essa cinturinha cônica aí. Bipartida aqui, tá vendo? Depois que entra pra tirar com a mãozinha de piso, hein. Essa cinturinha cônica aqui. Deixa eu ver se isso aqui sai. Olha lá, ó. Essa cinturinha cônica aqui, ó. Bipartida, tá vendo? Aqui, ó. Bipartida aqui, ó. Aí coloca lá, certo? Ruelo de pressão. Menino chinês vai colocar duas pra ele apertar cruzado. Ele aperta um lado e aperta o outro. Aperta um lado e aperta o outro, entendeu? Menino chinês aí é habilidade pura, pro moçado. Aí é... É Cristiano Ronaldo. Netão, faltou a ruela ali. Não, o menino chinês só vai puxar pro lugar a manga de eixo. Depois ele deixa uma porca, tira a outra, põe a ruela de pressão. Depois tira a outra, coloca a ruela de pressão também naquela e nas outras duas já coloca, entendeu? E esse é o menino chinês, gente. Isso aqui é o mago da transmissão. Isso aqui nasceu na bandeirante, isso aqui, ó. Não foi, China? Você não foi lá no Japão, na China, lá fazer bandeirante? Foi? Aí, guerreiro, você tem que fazer a montagem do munhão. Segue o padrão normal. Quando chega aqui, montar a frente, aí muda. Aí sim vai mudar. Não, não muda ainda, né, China? Coloca o cubo, né? E depois o cavalete. Não, coloca o cavalete direto ali agora, né? Então é isso, guerreiros, tá vendo aí? E fica desse jeito aqui, olha. Vamos lá do outro lado que já tá pronto. Olha aqui, o outro lado aqui, ó. Ó o que eu falei pra vocês, ó. O movimento da direção, tá vendo? Olha o peso que ficou bom, ó. Ficou bom, ó. Porque não pode ficar livrinho, livrinho. Tem que ficar pesadinho, ó. Tá bem pesadinho aqui, ó. Aí você vem aqui, ó. Ó, como é que fica vedado. Claro, e por cima de todo aquele, do filtro, da lata e da borracha, tem essas duas latas aqui, ó. Protegendo tudo, tá vendo? Ó, e o filtro vai limpando, ó. E o filtro fica pro lado de fora pra ele ir limpando a sujeira pra não chegar lá, tá vendo? Ele fica parecendo um rodo aqui, olha lá, ó. Ó, tá vendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Olha lá, ó. Ele é como se fosse um rodo. Aqui de bandeirante aqui manja, minha amiga. Aí, guerreiros, ó. Colocou duas castanhas, baixou. Na pressão até segurou, ó. Tirou as duas porcas. Tá vendo, ó. Coloca uma agora aqui. Coloca outra ali. Vai colocar as outras duas. Coloca as outras duas. Aí, ó. Pronto. Mede o chime lá. Tá medindo o chime, ó. Certo. Bandeirante. Toyota Bandeirante. Instalação do kit de freio a disco na dianteira. Não esqueça de um detalhe importantíssimo, tá? O semieixo que vai desse lado aqui, pelo amor de Deus. Eu já vi mecânico montar e esqueci de colocar o semieixo. Que é almocinética, né? É a almocinética dela, que vai aí dentro da carcaça aqui, ó. Daqui a pouco, a linha se deve colocar ali. Show de bola. Aí, tá vendo, Guerreiros, ó. Como que funciona aqui. Pronto. Agora o semieixo. Vai montar atrás ali. O menino semieixo vai montar atrás ali, Guerreiros, ó. Por cima daqueles três, aquelas três reparinhas ali, vai essa chapa aqui, tá vendo? Essas duas meia-lua, ó. Vai um em cima e embaixo, assim. Mostra aqui, bem dentro da outra aqui, ó. Tá vendo? Lá assim, ó. Fazendo esse... Essa proteção, certo? Aí é colocado lá por trás, aqui assim, ó. Mas lá atrás, né? Coloca lá, menino chinês. Claro, né, Guerreiros? Como eu mostrei, protocolo Águia. Todas as peças higienizadas, lubrificadas com grátis azul. Beleza? Então é isso aí, Guerreiros. Deixa o menino chinês continuar aqui, que me chamaram aqui, Guerreiros. Deixa eu ir lá, daqui a pouco eu volto. Não, vamos fazer o seguinte. Eu acho que vai demorar. Eu acho que vou botar uma câmera aqui, filmando menino chinês. E aí, eu boto em time lapse. O que vocês acham dessa ideia? Vocês assistirem a montagem. Vamos? Então vamos. Vai ficar legal, né? Vamos lá, então. Guerreiros, voltei. Daqui a pouco eu vou sair, mas eu... É que eu fico com agonia. Obrigado pra vir explicar aqui o negócio. Olha aí. Detalhe importantíssimo, tá? O munhão tem que ser montado com muita graxa. Porque senão aqui dentro, enferruja. Muita graxa sempre, certo? Aqui a traseira foi montada, ó. A latinha, tá vendo? Chique show. E agora o menino mais chinês do mundo vai colocar o semi-eixo. Olha lá. Que beleza, hein? E este é o filho de Dona Salete. O menino mais chinês do mundo. O mago da transmissão. Vamos colocar ali, guerreiros. E pra colocar esse lado aqui, pra você mexer, é fácil. Porque esse é o cutinho. Agora eu vou colocar o lado de lá, meu amigo. Acabou que tem que ser macho, hein? Tá filmando, Chino. Você tá filmando, você vai passar vegano na internet. Vamos dar um corpinho aqui no pião. Vai lá. Vou dar uma rodadinha aqui, ó. Ah lá, menino chinês. Aí, guerreiros. Tá vendo? Dá uma mexidinha ali no pião, ó. Que mexe as caixas satélites, ó. Você me eixo ainda aí, tá vendo? Esse é o menino chinês mais chinês do mundo. Agora, olha lá. Aquele confere, né? Aquele choque pra conferir a trava lá no... Lá na caixa satélite. Olha aí. Olha a importância de ter graxa, tá vendo? Pra lubrificar aqui o semi-eixo, ó. Bom, vocês já viram a cor da graxa, né? Não preciso ficar falando toda hora no vídeo, não, né? Então tá bom. Vocês já viram a cor da graxa aí. Show de bola. Nosso microfone sem fio. Deu bug. Vamos comprar outro. Vamos comprar... Eu acho um da marca Sony, né? Sony é Sony. Pronto, acabou. O menino mais chinês do mundo. Agora, olha lá. Se inscreva. 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 E vou resumir com duas palavras. Parabéns. Olha aí, guerreiros. Que serviço style dessa bandeirantes. Olha aí. Show de bola. Leonardo, você vê essa coroa aqui, cara? Zero, hein? Zerada, hein? Isso aqui. Isso aqui deve ter uma força, hein? Isso aqui tem uma força, hein? Esse tamanho de coroa. Parece que é uma coroa de 11.3 isso aí. Olha só, guerreiros. Nota 10, né? E aqui na frente, como vocês acompanharam, o sistema de freio disco tá pronto. Olha aí, olha aí, olha aí, né? Olha aí, guerreiro. Olha aí, guerreiro. Que beleza. Olha aí. Olha o espelho, né? Olha o espelho, né? O freio disco tem o espelho. O cavalete aqui com as pinças, olha. Olha aí. As pinças MG Freios. Olha o apresentador dando confere no serviço aí, ó. Você sabe que o apresentador é o cara que confere o final do serviço. Ele olha tudo. Ele olha tudo e fala, tá bom, não tá bom. Olha aí, guerreiros. Mais esse lado aqui também pronto, ó. Espelho, cavalete. Vocês viram? Aqui a parte do munhão continua original. Aí a partir daqui pra frente, você coloca o suporte da pinça de freio, beleza? Rodas livres devidamente engraxadas. Olha que maciez, guerreiro passando na roda livre. Olha que maciez, olha aí, olha só. Ó, com a mão esquerda ainda, hein? Nota 10, né? Lubrificação total, guerreiros. Olha lá, olha só. Nota 10, hein? Show de bola. É isso aí. Tá aí o apresentador MIG. Na bandeirante, fazendo a revitalização com instalação de freio a disco na dianteira. Então, vamos lá. Tchau. 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 Tchau, tchau. Revitalização da Toyota Bandeirante Jeep Curto, olha que beleza gente, olha como é que ficou embaixo aí ó, gostou? Chique show, nota 10, nota 10 né, vamos ver o da frente aqui, agora o do vento ficou pronto também, olha o da frente ó, o kit Freddy já tá montado, já mostrei né, já tá pronto, aqui só precisa chegar as pinças agora, olha a dianteira como é que ficou. Netão, quanto que fica o serviço desse, Netão? Essa vai ser a pergunta mais repetida nos comentários, não é não Guerreiros? Bom, vocês lembram dessa caminhonete chegando, teve 5 shorts dela chegando aqui na oficina e tá aí seguindo o serviço de revitalização com instalação do freio a disco na dianteira. Senhores Bandeiranteiros, esse aqui é um investimento que você tem que fazer no seu caminhonete. Melhora demais o freio, mas melhora muito. Coloca o da Bandeirantes, coloca. Vocês viram aí? Trabalho em equipe, um coloca a chave, o outro vai dando aquele choque pra soltar. Vamos. Na revitalização aqui da Bandeirantes, vamos trocar aqui as lentes, né, as lentes da lanterna traseira aqui, fazer aqui a dupla mesmo. A dupla, menino chinês e muso, olha aí. Foi. Que foi que vocês tão rindo? Olha aí Guerreiros. Tá ficando bom essa Bandeirantinha, hein? Depois vamos dar uma lavada nela, já você vê lavando embaixo, né? Vamos dar uma lavada de aparência, né, aquela lavada na lata, passar uma cera, não sei se vai passar uma cera aqui, né? Tá vendo, a tinta original, tá ficando ralinha aqui, ó. Mas eu falei pro cliente, se fosse eu não pintava não, eu deixava assim. Pode até envernizar ela, mas não pinta não, deixa assim. Beleza, Guerreiros? Que aqui, ó, ela tem essa proteção off-road aqui nas lanternas, tá vendo? Essa grade, ó. Vocês escutaram o barulho do parafuso aí, deve estar aí há 20 anos esse parafuso aí. Aí vamos revitalizar, né? Vamos colocar uma lanterna, uma lente nova, ó. Olha a diferença. A testa aqui já tá moderna, ó. A luz de ré é branca. Ah, não, a outra também era branca, porém que ficou amarela, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Olha lá. É que ficou amarela, mas era branca também, hein? Porque eu não me lembro exatamente o ano que a luz de ré ficou branca, né? Mas, enfim. Porque a luz de ré é branca, ela auxilia até quando você vai dar ré no escuro, sabia disso? Claro que não é um grande auxílio de iluminação, mas é melhor uma vela do que nada, não é mesmo? Então, vamos lá, guerreiros. A revitalização da bandeirante 89. Se eu falei 87, só reforçando tá errado, tá? Olha aí, guerreiros. O Messias tá agarrado na orelha. Olha só. Lembra que eu falei pra tirar, pra trocar a lente fora? Falei, ó, vamos tirar fora a lanterna que vai tá sujo dentro. Olha aí por dentro da lanterna, guerreiros. Olha aí por dentro da lanterna. Ô, Messias, será que existe alguém que troca só a lente, cara? Será que o cara ia tirar assim e não ia lavar essa lanterna aí? Olha aí, guerreiros. Porque tem gente que faz, troca pneu, não lava, né? Não lava a roda. Aqui é protocolo, Messias. Olha aí, guerreiro. Tá tirando a grade ali? Você já tirou, olha só. Olha a sujeira aqui. Tá vendo? Aí vamos fazer o quê? Isso é a revitalização. Lava esses itens aqui, ó. Lava, coloca, vê certinho. Lâmpada. Se tiver suspeito, já coloca uma lâmpada nova aí. Show de bola, né? Show de bola. Olha a canela por dentro aí, ó. Tem esse forro de alumínio por dentro aí, ó. Claro que você foi colocado pelo cliente, né? Legal, né? É isso aí. Vamos lá. E aí, guerreiros. Esse protocolo é assim, ó. A gente lavou aqui o alojamento da lanterna. Afinal de contas, é uma revitalização. E tava quebrado esses portinhos aqui, ó. Bem aqui quebrado, ó. Partido. Vamos lá resolver, né? Um pingo de solda ali resolve. Nota 10, né? Nota 10, guerreiros. A cidade aqui ainda vai passar pelo protocolo de higienização. Higienização. Mas olha como é que tava. Depois vocês vão ver como é que fica. Chicxou! Olha, esse aqui é daquele... Do adesivo antigo meu ainda, ó. Bem antigão. Ainda era assistência técnica. Era só Toyota Mitsubishi. O Toyota era cromado. Tem um adesivo novo aí. Deixa eu ver se tem um novo ali. Olha o novo ali, ó. Tem um novo ali. Ainda é da época da assistência técnica esse aqui, ó. Mas o Toyota todo vermelho, tá vendo? Esse aqui é o mais moderno, ó. Agora é automecânica 4x4. Beleza? Show de bola! Aí, guerreiros. Vamos mostrar a peça revitalizada? Olha a diferença aí. Ficou até interessante fazer um lado primeiro, ó. Esse lado aqui tá pronto. Ou melhor, 90% pronto. E olha como é que tava antes. Tá vendo? Então, aí, guerreiros. Esse aqui é o protocolo de revitalização. Olha aí. Lavou. Passou uma mão de tinta ali. Prateada no fundo. Esse lado, olha aí como é que tá. E o lado... Daquele lado tava igualzinho. Certo? Lavou essa lente aqui. Que tá reaproveitando ela. Peraí essa lente aqui. Olha lá. Do outro lado foi removida já. Tá vendo? Olha ela aqui, ó. Essa lente que foi lá foi revitalizada, guerreiros. Não foi trocada, não. Olha aí. A que trocou foi essa aqui, ó. Pequenininha. E a lente da lanterna mesmo, ó. Cheio de terra, ó. Essa aqui foi revitalizada. Olha aí. Ó. Nota 10, guerreiros. Então, é isso aí, ó. Pequenos detalhes aí no protocolo A, guerreiros. Vai amanhã inteiro fazer um serviço como esse aqui na lanterna. Uma lanterna dessa aqui, uma inteira, ó. Já são, ó. 11 e 16. E olha aqui. Cada item pintado aqui, ó. Revitalizado. Olha aí. Deixa o pessoal ver. Olha aí. Esse aqui é o suporte daquela lanterna. Essa lanterninha. Esse aqui é o suporte dessa outra. Olha aí, gente. Você tá vendo? Tudo revitalizado. Olha o contraste aí. As peças revitalizadas com as peças que estavam na caminhonete. E esse lado aqui, olha lá. Ó. Enferrujado. Sujo. Revitaliza. Fica dessa forma aí. Chique show. Serviço Top Gun. Muito bem, guerreiros. Olha o que que chegou aqui pra nós. Olha o que que chegou. A pinça de freio da Bandeirantes. Olha só. Da MG Freios. Nota 10, hein. Nota 10. Olha a qualidade. Olha o acabamento. Como eu falo pra vocês. Aí, um serviço como esse aqui. Um serviço de revitalização, prêmio, instalação do freio a disco. Tem que ter uma peça como essa. Tem umas pinças xing-ling pra vender aí, guerreiros. Tem aí, mas eu tô fora. Eu tô fora. Entendeu? Tem que ser essa peça aí. Tem que ser MG Freios. Tem que ser dessa maneira aí. Entendeu? Tem que ser assim. Um par de pinça. E lembre-se do detalhe. Tem que colocar a sangria pro lado de cima. Então essa aqui, ó. É esquerda. Vai ficar pra cima a sangria. E a outra ali que tá no chão vai ser pra lá direito. Beleza, guerreiros? Olha aí. Nota 10, né. Então, aqui a parte de freio nosso aqui. Pinça de freio que a gente usa pra trocar. Estamos trabalhando com MG Freios. Empresa nacional de renome. Beleza? Bora lá, então. Guerreiros, revitalização da bandeirantes. Olha aqui o filtro de ar. Foi lavado, higienizado, pintado e colocado de volta no lugar. Olha aí. Esse filtro aqui, guerreiros, ele é reutilizável, tá? Vai com lubrificante. Então não precisa trocar ele não. Ele tava em bom estado. Tava legal. Só colocou óleo novo e tudo. O radiador a gente mandou pra dar um talento. Tampo do radiador nova. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é a instalação do freio. Levanta aí, bicho. Guerreiros, deixa eu mostrar pra vocês aquele detalhe que faz toda a diferença. Sabe um pequeno detalhe que faz toda a diferença? Olha só como é que ficou. O kit de freio a disco instalado na dianteira aí, guerreiros. Nota 10, né? Aí, beleza. Beleza? Olha aí. Nota 10. Agora o detalhe de 1 milhão de dólares. Vocês acompanham todo o serviço, né? O detalhe de 1 milhão de dólares. Um flexível. A gente colocou um flexível novo, mais comprido. Certo? E olha o suporte que a gente colocou aqui, ó. A gente colocou um suporte com flexível, ó. Beleza, guerreiro? Olha aí. Aí depois, segurando aqui, parafusado aqui. Suporte, olha lá. Olha o suporte. Pequeno detalhe que faz toda a diferença, né, guerreiros? Se eu não falasse para você que foi feito aqui, você pensaria que era original o suporte. Não pensaria? Olha aí. O suporte aqui, segurando o flexível. A pinça de freios. MG freios, como eu já falei para vocês. Nota 10, né? Nota 10, guerreiros. Então está aqui. A caminhonete está na reta final. Já está quase pronta essa caminhonete. Mas quase pronta. A gente pintou tudo aqui embaixo, ó. Deixou tudo pronto. Está pretinha por baixo. Agora nós vamos dar uma olhada na... Por baixo dela. As lanternas traseiras estão prontas. Olha como é que ficou aí. As lanternas traseiras. Aquela sinaleirinha de cima ali, vou mandar na alta elétrica. Que ele trouxe uma diferente, vou mandar para estar lá, lá. Beleza? Aí já foge da nossa jurisdição, já. E aqui, guerreiros. A bandeirantes revitalizada. A bandeirante. Olha esse detalhe da tampa. Do diferencial traseiro aí. Caminhonetinha. Vocês viram como é que ela chegou. E como é que ela está saindo. Perto do W.S. Cardan. Nosso parceiro de Cardan. Já fiz até gravei um vídeo lá. E olha aí. Olha o freio disco. Que beleza, guerreiros. Que beleza. A graxa azul. Nota 10, né? Olha o detalhe de cada item mexido aí, guerreiros. Do BDA. Show de bola, hein? Show de bola. Então, guerreiros. Revisto de revitalização desta bandeirante em 1989. Gostou desse padrão de serviço aí? Quer fazer um? Manda essa caminhonete para cá. Vamos fazer orçamento. Beleza, né? Então, quanto que gastou nessa caminhonete aí? Ah, eu só vou contar para vocês. Isso aí gastou um total de... E aí, guerreiros. Aquela roda que ela estava aqui, era o 15 de troller. Não dá certo. Ficou pegando aqui, ó. Ficou pegando bem aqui, ó. Aí eu falei para ele, traz a sua roda original. A roda original dela, que veio na caminhonete. Ele trouxe. A gente vai pintar as rodas. Vamos colocar a roda de ferro. Não é essa roda aqui, mas o desenho é bem parecido. É igualzinha essa aqui. Essa aqui de outra bandeirante. A roda é igualzinha essa aqui. A dele nós estamos desmontando, lavar. Colocar quatro pneus novos. Aí ele me perguntou sobre envelopar. Falei, rapaz, se fosse minha, eu envelopava ela verde exército. Entendeu? Colocava aquela estrela branca militar aqui na porta, ó. Vou colocar aquela estrela agora no vídeo aqui para vocês como é que ficaria, ó. Olha aí como é que ficaria com a estrela na porta. Olha aí. Ficaria legal? Agora imagina essa verde oliva pronta. Beleza? As rodas, guerreiro, estão pintando de grafite. Estão ficando lindas. Assim que chegar com os pneus novos, eu mostro para vocês. E pneu General Graeber. Eu falei para ele do pneu da minha. Falei, ó. Esse pneu aqui eu estou gostando bastante porque ele é bem macio. Aí ele foi e colocou. Falou, então, tudo bem. Vamos colocar então. Foi lá e comprou. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. Gostou do visual agora? Com essa roda Mangels. Como é o nome dessa roda aí? Orbital? Não, né? Orbital não, né? Eu não lembro o nome dessa roda aí. Mas ficou... Eu achei que ficou elegante, hein? Ficou elegante demais da conta. Vamos dar linha a ela agora. Fazer um alinhamento. Feito isso aí para testar depois. Acompanhar certinho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos acompanhar a primeira partida. Após cinco anos. Quatro, cinco anos parada. A gente empurra ela dali, né? Ela estava ali no alinhador. No elevador onde está esse berg ali. Aí trocamos os filtros, empurra o radiador, óleo novo, filtros novos, tudo novo. Vamos acompanhar agora então a partida desse motor Mercedes aqui. Vai lá. Vocês viram aí? Bateu, pegou. Pegou. É muita melodia, né? Isso que é um barulho de motor a diesel, hein? Isso que é um barulho. Que é isso, hein? Gostou aí? O Alas Bezzi agora chega dormiu. Chega nesse momento aqui. Chega ele viajou nesse momento. Beleza, guerreiros? Então é isso aí. O despertar da fera. Dota 10, né? Vamos lá então. Muito bem, guerreiros. Muito bem, guerreiros. E chegamos ao fim de mais uma jornada no BDA 4x4. BDA, o seu canal de caminhonetes classe A. Toyota Bandeirantes fizemos essa revitalização com instalação de freio a disco, pneus novos, trocamos a roda porque aquela que veio nela ficou pegando na pinça. Pintamos até o estepe de grafite. Olha como foi o style, cara. Ficou muito style, né? Olha isso. Vamos dar aquele confere embaixo. Ah, ele colocou o General Graeber porque eu falei pra ele que era macio, ó. Comprou até na loja que eu comprei também. Que o Dirceu que trouxe. Muito bem, guerreiros. Olha lá. Nota 10. Nota 10. Revitalização. Munhão. Olha aí o serviço do freio a disco aí, ó. Olha aí, ó. Serviço do freio a disco. Instalação do freio a disco. Aquela roda de magnésio ficou pegando bem aqui nas costas da pinça. Bem aqui, ó. Aquela geralzona. Show de bola, né? Pintas MG Freios. Vocês já conhecem. Qualidade brasileira, indústria brasileira. Olha lá. Olha isso. Nota 10, né? Nota 10. Muito bom, muito bom, muito bom. Aí fez a troca total de fluidos. Fez a troca total do óleo, filtro, óleo do motor. Tudo. Aquela geralzona mesmo. Chique show. A melodia a gente já ouviu, né? Ou não? Não sei. Então é isso, guerreiros. Serviço da Bandeirantes 1989 com 112 mil quilômetros rodados. Agora ela tá marcando 12 mil no painel. Mas ela zerou com 99. Como eu já apresentei a caminhonete totalmente original, absolutamente original. Agora ela tá com um projeto de envelopar ela. Verde. Eu falei, cara, eu não sei o seu gosto, né? Mas um verde militar ficaria legal pra caramba, né? Ficaria style. Eu falei que o próximo passo é pintar esses acessórios aqui, ó. O bagageiro, a escadinha, o snok, ou então esses acessórios de preto. Que tá de preto fosco pra dar aquela região venecida, não é mesmo? Gostou desse vídeo aí? Quer estalar a freio disso na sua bandeirante, na dianteira? Na traseira também. O procedimento é o mesmo. Melhora substancialmente o freio. Principalmente destas que tem o freio acampando as quatro rodas. Ou freio tambor. Show de bola? Fica dessa maneira ali. O freio fica, olha... Se chega, vai pra frente. Chega a ser sabendo maravilhoso quando junta no freio. Agora, como eu sempre falo pra vocês, tudo novo. A tendência é melhorar. Vai assentar toda essa parte de sapatas, freio. Tudo quando esse sistema estiver assentado, melhora muito a frenagem. Beleza, guerreiros? E assim, terminando o nosso vídeo. Você vai dar like nesse vídeo aí? Vídeo de bandeirante tem que ter like, né? Águia Automecânica 4x4. Respeito por você. Respeito por sua camionete. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aqui, ele abraçou.